Carlo Magno Filmes O senhor tem que ver no fundo, ele tem o estandarte, o pessoal que está com o estandarte na frente E é de 2 em 2 Na água pronta Dona Liga, cola com ela Chega para frente só um pouquinho Vai, segura o negócio Está ficando bonito, está ficando bonito É a segunda grande f... Ainda chegando Ainda chegando É a segunda, segunda, segunda E a vogada mais bonita da Bahia É a caminhada da patueira Vamos agradecer o nome de nossas e nossas graças Vamos agradecer a vocês Vamos agradecer a nossa gloriosa Polícia Militar Vou pegar o total segurão sem sequência A segunda grande festa de Bavolada da Patueira de Maracais Vamos pedir ao nosso bom Deus Que se proteja cada um de vocês Saem pra prestigiar Saem pra ver Maracais, saem pra ver A maior festa de Bavolada da Bahia Saem pra ver, saem pra gravar Porque vai ficar bonito Vai ficar bonito a gravação aí no seu celular Alô Maracais, alô você de dois a dois Vamos juntos Pela as principais ruas da cidade Que coisa linda, que coisa linda Alô, som da Bahia Alô, som da Bahia Tá soltando, tá registrando o que tá acontecendo Na segunda grande festa de Bavolada da Patueira Alô Maracais, alô você Alô Maracais, alô você Chega mais para frente um pouquinho, mas está no estandar, você chega mais, vem atrás, vem mais atrás, vem mais atrás, vem mais atrás, vem mais atrás das medidas do estandar, sei lá ali. De dois a dois, para ficar bonito o carro do som, pode seguir mais um pouco, abre o espaço para 22 a dois, para ficar lindo, sai para ver a Avenida Brasília, a segunda carvalgada está chegando, acontecendo nesse exato momento. Vamos agradecer ao povo de Maracás, vamos agradecer a você da cidade vizinha, que veio para nossa terra, para prestigiar os festejos de Nossa Senhora das Graças, que está mandando a bênção sobre nossa cidade. Que coisa linda, o povo de Maracás está recebendo a maior festa de cabalgada na Bahia, a segunda grande festa de cabalgada na carreira de Maracás. Sai para ver Maracás, sai para ver, linda, e veja que o desejo, vamos. Vamos agradecer ao povo de Maracás. Já tem festa marcada, dia 20 de novembro de 2013 Maracás, sai da vez Maracás, recebendo aí A segunda do aniversário de cada O nosso abraço vai a M&M Fitness Aras com os programas Tomás e a Santa Cruz Eduardo Maia, João Camila Bahia E Maracás Oteria Como sobe, agradecemos A família do nosso amigo João Comercial de bebida, moço de bebida João Bahia, que o nosso muito obrigado É a Cavalbela da Padroeira É a segunda, vai ficar bonito Vai ficar na história sacra Da Avenida Brasília Maracás está ficando Pequeno pra receber Uma das mais bonitas É a Cavalbela da Bahia A segunda Cavalbela da Padroeira De Maracás O Tejino Cristina Sandra Rosa César Elias Carlos Artozinho Padre Osso E Padre Oto Esses são da Comissão Organizadora Fazendo A segunda Cavalbela da Padroeira É a Comissão Organizadora Fazendo acontecer Olha que bonito Vem aí de dois a dois Joga lá em cima Joga lá em cima Joga lá em cima Joga lá em cima A vauta A vela do licor Alô, Ed, nosso amigo Ed, marcando o desejo A capacidade de organizar a camocada Se também saímos do arraial e viemos parcerado Sobe o palho ócio, palho ócio Esse sim é o Espadre de Verdade Segura o coração, apaixonado, obrigado por ter a receita Descendo a lua, avenida das vinhas, tá lindo demais, sai pra ver Sai pra ver a emoção batendo forte no coração As pessoas se emocionando, abrigando, não importa, fazendo a festa por quem vem Aí vem a vinha e vem e vem Eu sei que a montada é realizada Foi o que eu falei ontem, na feira Eu falei chegando o mês de novembro, dando a primeira chupada Reunisse a maquerama na faceta, aquela brava Imagina a senhora quieta aqui, é gordo A senhora acelerando com emoção, recebendo recepcionando Essa festa bonita de cavalgada é a segunda Mas tá linda demais, uma das maiores da Bahia De organização Organização bonita de mais, que eu deixo um abraço especial Ao vaqueiro do chapéu de couro, amigo dívida de mundo Aquele abraço, meu vaqueiro, você e a sua esposa Por estar junto com a gente, tá prestigiando esse grande evento Que é a segunda grande festa de Cavalgada da Padroeira Que já tem data marcada pra terceira festa Que é dia 20 de novembro do ano Cavalgada, cavalgada da Padroeira Com certeza vai ficar na história Oh, barbaridade Não adianta ser doutor, quem nasceu pra sempre Eu não sabe falar de amor, quem nunca viveu a paixão A Cavalgada da Padroeira é a melhor da região Oh, potência das Cavalgada da Bahia Sai pra ver, Maracai, sai pra ver Sai pra receber A Bahia é a melhor festa de Cavalgada do Brasil É junto, é junto, é maraqueiro Tá junto com a gente O nosso muito abelhado a vocês de coração Família bonita Almoçamento, o Roberto e uma cama de presença Aguenta coração e sai pra ver Tá lindo demais, aí vem de dois a dois As bandeiras tribulando, representando a paz e amor O nosso muito obrigado As costureiras do centro social Que tanto nos ajudou contribuindo com as bandeiras Valeu Maracai, tá lindo demais Sai pra ver, dois a dois, tá lindo demais O fazendeiro, tá de parabéns O que na tua junta tem Quem gosta de papejada O fazendeiro, tá de parabéns Oi, Jornos A gente vai nos agradecendo O nosso bombeio E a nossa senhora das graças Por mais uma festa de Cavalgada Realizada na cidade de Maracai Por que que eu digo mais famílios assim? Quem tem amor e saudade? Meu bater, meu acutou claro A nossa senhora da família Marcando presença da vida demais Aí vem de dois a dois As bandeiras vão em branco Tribulando Aí vem tribulando Representando a paz e amor Peça de uma caravogada Caravogada da padroeira Tem mais gosto da vida Vai representando a batida agora A maior peça de Cavalgada no Brasil Assim, o que tem Cavalgada da padroeira de Maracai Sai pra ver, porque tá vindo demais Alô, você nos comércios Alô, você no carro Sai pra ver, tá vindo demais A gente se vê, mas eu O meu mundo está pensando que quer voltar Aí, o que tem que ser a dois Alô, Danilo Aquele abraço Alô, Cacete Jumil É o homem que voa na bota Tá por aí, aquele abraço, meu irmão Vamos, galera Que galera bonita Essa mesma coisa Tá vindo demais Sai pra ver, a versão São tão bonitos animais Aí vem de dois a dois Dois a dois Representando a paz e o amor As bandeiras tribunanos Partindo a festa acontecer Com certeza o apoio Muitos que estão seguindo o quadro alto E o assunto Jovem Parabéns Vamos, Cimar Vamos agradecer a comissão Aquele favor desse evento Vamos agradecer o nosso amigo Nilson A Cuscojo Cristina Sandra Rosa A César A Elias A Carlos A Cusinho A Cuscojo E também A Cuscojo A Cuscojo A Cuscojo Nosso muito obrigado Continue na fila Não sai na fila Porque o padre Vai fazer a oração E vai estar jogando Água preta Em cada vaqueira Que estão passando E o pessoal Vai estar recolhendo Os estandarte E as bandeiras E logo em seguida A gente vai falar Onde é que está acontecendo A feijoada E você Vai estar junto com a gente Nosso muito obrigado A gente já agradecer Pessoal da Guarda Municipal Alô, Bené Um abraço Pessoal da Polícia Militar Está aqui na frente Nosso muito obrigado a vocês Está lindo demais 2x2 Vamos embora 2x2 Para continuar Fica lindo Mais ainda O pessoal está gravando Vai ficar bonito O DVD Vamos embora Vamos agradecer A Dona Maria Alô, Diquinha Que quenta com a sacolinha rosa Anda, Maria Teu, velho Achei, Diquinha Essa é a segunda O advogado da Língua De mais Sai pra ver E marca Vamos agradecer Marquinhos Vamos agradecer A cara De vocês As camisas da venda Logo aqui na frente O pessoal da comissão Vagadora Levando Que tem camisa Pra você É mais de recordação Pra sua família Pra aquela pessoa Que você tanto ama Adivinha a bagação É Amigo Vai comprar a camisa Da comissão De nossa senhora das graças Além de estar levando Uma lembrança Pra casa Essa pessoa também Tá contribuindo Tá colaborando Com vocês De nossa senhora das graças E assim a gente Vamos agradecendo Alô Almir Nosso amigo Almir Nosso amigo Regi Nosso amigo Obrigado Alô Você Tá aqui no jardim Uma patria E o senhor Essa peça bonita Gerão Essa peça é uma coisa linda Ainda mais Com a presença Do povo Que veio abrir a festa A gente vai fazer uma parada Aqui E aqui A todos que colaboraram Com esse momento São muitas pessoas A comissão Que se desdobrou Tanto pra organizar Esse momento E todos vocês Que se deslocaram De suas casas Alguns até De outros povoados E cidades Uma salva de palmas A todos vocês Porque a festa É toda nossa Antes da gente Dar a benção Vamos pedir aqui Ao pessoal do som Pra que a gente Possa cantar Ao lado da igreja matriz O hino De Nossa Senhora Das Graças Nossa Padroeira Que Nossa Senhora Derrame suas bênçãos Sobre cada um de nós Que estamos aqui Reunidos Para celebrar A sua festa Vamos cantar E logo após O padre fará A benção Dos cavaleiros E amazonas E a expressão Da água venda Por todos que passarem Por aqui Próximo ao carro de sol Quem sabe ganha Eu faço Sou o chão De nossa vida Sou o chão De nossa vida Simulando as bandeiras Padroeira Mãe querida Padroeira Mãe querida Palançando as bandeiras Que tá com as bandeiras Nas mãos Daí-nos sempre Nesta vida Daí-nos sempre Nesta vida Em se dar de respeito A Nossa Senhora Vamos tirar o chapéu Da cabeça Quem tá com o chapéu Na cabeça Faça esse canto A oração Para chegar Na casa De Deus Vamos cantar Esta oração Bonita Com muita fé Que tá com o chapéu Para o peito Para o peito Para o peito A doeira Mãe querida A doeira Mãe querida Nossa vida Nossa luz Nossa vida Nossa luz Code de Deus Dá esse amor Bom Jesus Bom Jesus Dá esse amor Nesta vida Consigahr De Deus Ó Jesus Nas mãos Fui Levante o seu Non-con-lé Quem tá com o chapéu Tira da cabeça Levanta seu chapéu E respeita Nossa Senhora Padroeira de Maracás Com amor e coração Padroeira, mãe querida Nossa vida, nossa luz Dá-nos em mim nesta vida Quais amor no bom Jesus Dá-nos em mim nesta vida Quais amor no bom Jesus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Viva Nossa Senhora das Graças Rezemos com amor e confiança A oração que o próprio Jesus nos ensinou Com muita fé Pai nosso que estás nos céus Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Agora e na hora de nossa morte Amém Queridos irmãos e irmãs Queridos cavaleiros Amazonas Chegamos ao fim desta nossa Segunda cavalgada da Padroeira Próximo ano no dia 20 de novembro 20 de novembro Nós estaremos juntos novamente Você com mais uma, duas ou três pessoas Que você vai convidar E vai falar da experiência bonita Que nós tivemos na manhã deste domingo E vai dizer Vamos para a cavalgada da Padroeira De Maracais Nós esperamos vocês O próximo ano Se Deus nos der vida e saúde E se Ele nos permitir E agora implorimos a bênção de Deus Para cada um de nós A bênção de Deus Para toda a comissão organizadora A bênção de Deus Também para os festejos da nossa cidade Que continuam até o dia 27 Na próxima sexta-feira A bênção sobre todos que aqui se encontram O Senhor esteja convosco O Senhor está em meio de nós O nosso auxílio está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Deus Todo-Poderoso Que criastes todas as coisas Imprimindo em nós a sua imagem e semelhança Que Ele que vós conceda A estes cavaleiros e amazonas A este povo santo de Deus E a estes animais Criaturas vossas A bênção eterna Pai, Filho e Espírito Santo Amém E a nossa vida Só em nós e nosso mar Padre e a mãe querida Nossa vida, nossa luz Dai-nos sempre nesta vida, paz e amor do bom Jesus Dai-nos sempre nesta vida, paz e amor do bom Jesus Dizem-nos os nossos nossos, que prazer e o rei da luz Ai, cansei para os palhaços, para o reino hoje Dai-nos sempre nesta vida, paz e amor do bom Jesus Dai-nos sempre nesta vida, paz e amor do bom Jesus Quem sabe cansa, todo mundo cantando Ou todo mundo que está aí na praça, acompanhando com as palmas Bora, agora a sua mão A mão pra cima, isso Mostra a sua fé Dai-nos sempre nesta vida, paz e amor do bom Jesus Ai, senhor, sobre a cidade de Maracás Dai-nos sempre nesta vida, paz e amor do bom Jesus Escreve-nos a senhora o seu olhar sobre este povo Sobre o povo de Maracás Todo mundo cantando, agora a sua próxima sim, ó Não tenha vergonha não, levanta Deixa a preguiça de lado Nossa vida, não tenha vergonha não, levanta Não tenha vergonha não, levanta Aquele que excega a igreja católica tem que dizer que Nossa Senhora Nossa Senhora das Graças www.carlomagnofilmes.com.br A abre praqu проблема Se inscrever e atingir que, se houver Mas, dai- Tatote deку him Eu fiz aqui só 18 18 19 O que é isso?